e salve salve a todos sejam bem-vindos a mais um vídeo o Edmar Reis é diretamente do gravata a Santa Catarina nesse dia 12 de outubro de 2021 infelizmente, não, nem infelizmente né gente feriadão com a das chuvas aí que tá acontecendo aqui no sul do Brasil atrasou um pouquinho aí o lado do turismo, mas por outro lado também, graças a Deus deu uma umedecida na terra aí, tirou um pouco essa onda de queimada que tá ocorrendo nos outros lugares do Brasil gente, aqui na avenida Prefeito José de Venomafra vamos dar uma voltinha aqui nas ruas aqui, pra gente ver como é que tá a praia como tá o movimento hoje na Bela Navegantes, aqui no bairro Gravatá não pode virar, a plaquinha aqui pro automóvel, as ruas aqui no Gravatá sofreram muitas alterações né pra quem for vir vou gravatar agora por final do ano, curtir a praia, curtir a cidade aí né, o prefeito e a administração dele mudou o sentido de algumas ruas aí antigamente podia virar né, era sentido duplo agora não, só tem sentidos né uma rua vai pro sentido praia né, outra rua, a próxima rua volta então assim, pra melhorar o acesso e o fluxo de carro aí na praia, né porque sentido duplo nessas ruas estreitas aqui um carro vai, um carro vem, fica bem conturbado, né então ele direcionou o sentido das ruas aí pra ficar melhor pra população, pro turismo até pros moradores aqui do bairro gravatar tá crescendo demais tem bastante vídeo aí no que eu fiz da praia aí dos lugares aqui do gravatar bem chuvoso dia igual todo o litoral de Santa Catarina a maré tá muito alta, onda forte quem quiser investir no gravatar aí, muitos empreendimentos tá sendo construído aqui na orla tá vamos dizer assim, tá crescendo verticalmente aí o bairro aí quando as chuvas estão acontecendo aí no nosso litoral, no estado poucas pessoas aí na cidade, na praia vocês podem ver aí, ó se ficar com o barulho teado, gente, é porque tá ventando muito qualquer coisa eu edito um pouquinho mais com os unidos aí do vento aí, vocês me desculpem também o vento é bem forte uma neblinda bem densa não terei pra ver pra olhar o tamborinho lá da frente quando o tempo tá bem aberto, dá pra ver mas... tá ventando bastante poucas pessoas né, pode ver que eu vou lá de lá tá... o tempo tá bem chuvoso nova ciclovia novo madeiramento aqui do calçadão e aí depois depois e aí e aí Ainda algumas pessoas aí na praia Curtindo Daqui pra frente Tá travado o trânsito Nesse lado da faixa aqui Porque o pessoal tá mexendo ali pra frente Não acabou 100% a obra ainda Né Podem ver que tá Estirado todo o madeiramento Tô fazendo um rebaixamento pra Os cadeirantes, pro pessoal que Que tem necessidade, né E isso é um ganho muito grande Pra todo mundo aí Porque antes não tinha isso Um pouquinho pra vocês Da praia do Gravatá Tchau 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 Vamos continuar nossa volta aí O pessoal tava pegando onda lá na frente Surfando lá Porque as ondas tão grandes As ondas aí Vamos ver se tem um pessoal surfando lá Geralmente eles surfam lá na Lá na ponta lá De vez em quando tem alguns campeonatos aí De surf aqui no Gravatá Ah, estourou o balãozinho Tchau 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 Cada um com o seu lugar Com a sua boniteza Essas praias aí de Santa Catarina Que são top Bastante reforma Bastante melhoria Uma população Pra todo mundo Que vai visitar a praia A cidade É, tem uma aglomeração legal ali Acho que tá tendo algum campeonatinho de surf Falei alguma coisa assim Ó, as ondas tão Tá quebrando longe as ondas As ondas tão bem altas aí O pessoal tá Aproveitando bastante É raro os dias aí Que tem essas ondas altas assim Tem um pessoal Bastante surfista aí Esparramado aí Galera, tá longe, hein? Galera, tá longe, hein? Galera, tá longe 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 Vamos ver se alguém manda bem numa onda aí pra gente ver Maré tá subindo demais Então vamos continuar o passeio Maré tá subindo Quando o pessoal vai surfar eles entram por aqui ó Vai lá pra frente lá Mas hoje a onda tá quebrando muito forte E eles tão muito longe Tá começando Começando a quebrar lá no meião mesmo Tem bastante surfista aí E 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 aí Uma das poucas áreas ainda que não tem casa construída aqui no Gravatá Beira-mar É uma área bem grande Que ainda não foi construído nada Vamos dar uma voltinha no bairro agora e pra vocês verem como é que tá acontecendo E aí 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 Isso aqui é a Avenida Rio do Sul Quadro de informações aí para o direcionamento das pessoas, do turismo Não tem como se perder aqui E aqui é a Juvenal Mafra, Prefeito José Juvenal Mafra Essa avenida só termina lá no centro da cidade Anos antes da pandemia, uma hora dessa aqui nessa avenida não tinha como você andar Nem de bicicleta, nem de carro ou moto lotada Mas vai melhorar, vai voltar ao normal isso aí, se Deus quiser Mercados, lojas de roupas, salão de barbearia Lojas de biquíni, roupa íntima, chaveiro, tudo aqui você encontra Aqui tem bastante farmácias, corretoras de imóveis aqui da região Então é uma avenida bem, bem ampla, com bastante opções aí para todos Aqui praticamente o centro do bairro né, a parte do Gravatá Mostrando para vocês como é que está o bairro do Gravatá Nesse feriadão do dia 12 de outubro de 2021 Nublado, ventando um pouquinho, mas porém Mostrando para todos como é que está o bairro O bairro que está crescendo tanto ainda No município também Algumas lojas optam por abrir, outras não E aqui na frente o famoso top house aí Um dos pontos mais procurados do bairro aí Dos outros bairros, das outras cidades e da região que conhece Muito famoso Muito famoso e muito procurado mesmo Então pessoal, isso aí foi uma voltinha aí no bairro Gravatá Mostrando para vocês como é que está o bairro Quem gostou deixa o like, se inscreva no canal Aí depois a criançada está sendo chamada aí para a festinha que vai ter das crianças aí Então deixa o like, se inscreva no canal Obrigado, valeu Fui 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 Fui